Uma reviravolta histórica que pegou todos os países da América do Sul de surpresa é anunciada pelo governo da Guiânia e nós estamos esperando uma gigantesca repercussão. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitary e hoje vamos explorar as palavras de Bahat Jagiel, que é o vice-presidente da Guiânia, através do encontro que ele teve com o pessoal do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Só que antes da gente falar o que ele disse e o que pegou o mundo de surpresa, nós vamos atualizar um pouco do que está acontecendo para quem está vendo aqui pela primeira vez. A Venezuela, através do governo do presidente Nicolas Maduro, vai fazer um plebiscito no dia 3 de dezembro de 2023 para a decisão sobre a anexação de um território ao qual a Venezuela diz pertencer a eles há mais de 100 anos. Problema esse que já foi levado às mais altas cortes internacionais. Mas agora, Maduro, principalmente depois que descobriu que lá na região de Ezerquibo, que é pertencente hoje à Guiana, mas à Venezuela, diz ser dela parte do seu território. Então essa região está em disputa. Agora eles querem anexar de forma compulsória, ou seja, usando a força. Nicolas Maduro já pediu apoio de alguns países para essa questão, incluindo do Brasil. Nós já fizemos um vídeo ontem falando que o Brasil já enviou um homem de confiança para lá para discutir uma solução pacífica. Isso é o que é oficial. A Venezuela, por sua vez, ela diz que vai anexar de uma forma ou outra o território e que isso não tem como voltar atrás. Então a Guiana, que é um país menor e também mais fraco militarmente que a Venezuela, está tomando algumas decisões que parecem ser um pouco desesperadas através da minha análise pessoal e o vice-presidente, Bahat Jadel, disse, abre aspas, nunca estivemos interessados em bases militares, mas temos que proteger nosso interesse nacional. Isso ele disse à mídia lá da Guiana, através do encontro com o departamento e representantes do exército dos Estados Unidos da América, sendo assim, o que leva a crer que os Estados Unidos e países aliados irão abrir bases militares na região de Ezequibo, bem na fronteira com a Venezuela e também na fronteira com o Brasil. Sendo assim, nós teríamos bases americanas bem do nosso lado e isso é autorização da Guiana. Isso foi dito há pouco tempo, mas já está tendo várias repercussões em vários meios, você pode conferir em meios grandes aqui na internet e logo estará também na mídia televisiva, visto que essa é uma situação inédita e os Estados Unidos não possuem nenhuma base gigantesca aqui na fronteira com o Brasil, muito menos com a Venezuela. Vamos ver como vai reagir à diplomacia dos países e por que a Guiana está tão desesperada para tomar essa posição. Ele sabendo que não tem chance contra o poderio militar da Venezuela e que se a Venezuela realmente decidir anexar parte do território que passa de 50%, chegando a 74% de todo o território atual da Guiana, sendo assim eles estão já pensando em basicamente ceder esse território para controle militar internacional. Ainda não tem muito o que falar, mas só de dizer que os Estados Unidos e também aliados estão prestes a abrir uma base ou várias bases, como ele fala, bases militares, isso pode afetar muito a convivência dentro da América Latina e também afetar ainda mais o controle do poderio militar da nação mais poderosa do mundo, que é os Estados Unidos, bem aqui nessa fronteira entre Brasil, Guiana e Venezuela. Então, nós estamos aguardando cenas dos próximos capítulos, pois com certeza terão, isso terá repercussão, principalmente se provar real. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, até uma próxima oportunidade e valeu!